bom olá pessoal bem vindo, eu sou Dan Robson de mais nada, já deixa aquele like no vídeo se inscreve no canal e você que não me conhece rapaz, eles estão na trova todos os dias fazendo live estão que tamo, queria agradecer principalmente o pessoal que andam fazendo pics aqui nós temos o Bel, o Romero, o jovem o Adilson, o Careca Gêmea, muita gente então obrigado pelos pics que estão fazendo aqui, lá em cima aquele verdinho lá são os pics que o pessoal faz com mensagem na tela e temos aqui a nossa livezinha aqui tá, temos livezinha todos os dias, das 10 da manhã até as 3 da tarde rapaz, e das 6 da noite até, gente tem sorteio, tem sorteio de river, de wireframe rapaz, tanta coisa, vai ter periférico, vai ter teclado, mouse também, vai vir monitor, vai vir pics de 10, 20, 30, 40, 50 reais, console e pc, vem, vem que vamos falar um pouquinho sobre essa arma aqui que é maravilhosa rapaz, essa minha aqui, só tirar um pouquinho só nossos alertinhos aqui vamos falar um pouquinho sobre essa arma fantasma, eu falei, caramba, que arma é essa rapaz, eu me surpreendi também, a pessoa falava bastante sobre ela, né, falei, nossa, vamos dar um teste pra essa arma aqui pra ver se essa arma aqui realmente ela é boa ou não rapaz é só tirar um pouquinho, bom, é o seguinte, fantasma, primeira coisa, como que eu tenho essa arma aqui, ó, fantasma, você vai vir, meu, é difícil, você apertar ESC aqui, ó, opa, desculpa, você vai vir aqui, pode vir aqui, pode vir aqui, vou vir no mercado direto, vamos aqui no mercado aqui, vai, mais fácil, vem aqui no mercado, vou escrever aqui assim, ó, fantasma, vou pegar, né, fantasma, tá aqui, clicou nela aqui, aqui, poxa, mas quanto custa isso aqui, 25 de crédito, mais C9, clicou aqui, ó, comprar, vem aqui, ó, compra uma vez, e pronto, tá, vamos ver quanto custa pra fazer isso aqui, rapaz, que dificuldade essa arma, né, nossa, rapaz, dá um trabalho, bom, você precisa de crédito, né, gente, vamos vir aqui na nossa forja, ok, e vamos ver aqui, ó, tem uns mods meio chatinho, né, mas tudo bem, fantasma, tá aqui, ó, cristal de argon, núcleo sentiente, uuuh, onde eu pego isso aqui, gente, vai lá fazer trio, lá, sabe, lá é trio, vai lá em fortuna, vou fortuna, setos, à noite, lá, vai até o nosso conzo, vai ter que estar leve, acho que mais tem as 5, já consegue liberar, 5, 6, mas tem que ser 9, eu compro isso aqui, vai lá e mata uns, 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 uns bichinhos lá, grande, que são os trio, e vai dobrar isso aqui, tá, mas à noite, se você tiver algo com o teno, se você quiser matar o trio, você faz, à noite, você vai lá, à noite, com o seu teno, vai ter aqueles bichinhos lá, aquelas luresinhas lá, mata eles, e você consegue fazer, show de bola, uuuh, o que tá pronto aqui, eu nem te esqueci, a minha strun, a minha strun tá prontinha, rapaz, tanta coisa pra fazer nessa conta aqui, é muita coisa, deixa eu ver se ela tá prontinha aqui, ó, tá pronta, deixa eu fazer uma forminha aqui também, né, forminha de filho de Deus, né, aí, vai, construiu, beleza, depois eu vou reivindicar e usar o build aqui, é uma 12 também, rapaz, e essa arma que estamos usando aqui também é uma 12, bom, vamos mostrar buildzinha aqui, mas eles vão ser 2 builds, tá, seguinte, vamos ver aqui, ó, olha que interessante aqui, ó, nossa arma, ela tem muita, ela não é uma de crítico, é status, status, rapaz, por outro status, e eu já fiz ela com 2, ó, 2 elementos, legal, hein, radiação corrosiva na mesma arma, uuuh, isso aqui vai ser, não é uma de crítico, de crítico, tá, então esquece pra crítico, tá, é uma 12, que é uma arma de feixe, que é uma arma esquisita, mas vamos lá, vamos aprimorar ela aqui, ó, vamos falar sobre 2 builds, ó, gente, eu tenho o Riven dela, tá, não joco o Riven, tô sem Riven aqui, vamos falar sobre essas 2 builds aqui, essa, essa build aqui, a única diferença é que, como é uma 12, ela gasta muita munição e é difícil repor, então você usa esse modzinho aqui, tá, ó, Shotgun Munition, ele converte em coletáveis de munição, show? Se você fazer uma missão longa, usa essa build, ok? Se for uma missão, se for uma missão curtinha, vamos pra essa aqui, ó, que essa aqui é legal, que a diferença desse mod aqui, ó, ó, é 30% de velocidade dos projetos de cumprimento, né, 30% de cumprimento dos feixes, e mais 30% de velocidade de projetos de cumprimento de feixe durante 10 segundos, é, briga bom, tá, e vamos lá, é uma arma de status, show? A explosão de Riven aqui é 3, se você perceber aqui, ó, meu Riven tá aqui, ó, tiro múltiplo, eu vou tentar rodar um pouquinho mais, tá, ele deu um aumento de dano legal aqui, tá, mas, se eu vou tentar fazer alguma coisa melhor com esse Riven ainda, ainda tá, ainda vou pensar, aqui vai muita curva, né, então, vamos lá, nossa buildzinha, Shellshock, tá vendo, elétrico, mais chance de status, legal, né, porque, ó, lembrando, ela já vem com radiação, tá, gente, depois toxi, barrage, barrage, né, mais tóxico e mais chance de status, essa aqui é elétrico, tá, essa aqui é tóxico, aí que tem gente, eu como vou fazer em Yanni, aí que vem o X da questão, tá, em Yanni, eu já testei realmente com esse mod aqui, é algo muito estranho, tá vendo, aumentaria o dano, mas, acredita que esses mods corrompidos vão mais dano do que esse mod aqui, se você não tiver o mod corrompido, taca esse aqui, aí você fala, pô, mas tá aumentando, tá dando aumentando, mais estranho, rapaz, tá, eu testei sem o com, tá, como lá agora nossas armas estão bem especificada, o que eu fiz, eu deixei aqui, ó, o mod pra ir pra contra-grinir, tá vendo, esse aqui contra o mapa corpos, e esse contra-infestado, tá, você pode testar também se quiser, tá, dessa maneira aí, aí fica a seu gosto, eu gostei, aumentando nosso dano com esse mod, beleza, tem o blazer aqui, aonde eu pego o blazer, tá vendo, ó, olha só, o shell, o shell tem outro lugar, mas eu peguei, eu peguei esse aqui, ó, um lugar específico, tá, peguei tudo no barbo, se não me engano, esse aqui, blazer, eu peguei na missões de, de, pesadelo, aonde são as missões de pesadelo, vamos lá, aonde que pega a missão de pesadelo, eu já vou rapidinho, gente, ó, missão de pesadelo, você vai ter que vir aqui, ó, tá, vai no seu mapa aqui, não no aço, tá, tem esse símbolozinho aqui, aqui, ó, pesadelo, tá, todo mapa vai ter um, tá, você vai fazendo isso aí, pesadelo, aqui, ó, fazendo pesadelo, beleza, e aí você vai ter a chance de dropar isso daí, os mods galvanizados, você vai ver ali, gente, aproveitar que eu tô aqui, ó, você vem no sindicato, você vai visitar esse hábito, deixa eu ir lá visitar, ó, presta atenção, tá, sindicato, hábitos de exit, por mais que ele é meu inimigo, tá, você vai vir aqui, ó, você visita ele aqui, tá, vem cá, visitar, você vai precisar liberar todos os planetas do seu sistema solar aí, da galáxia aí, e tudo aí, libera tudo, porque você tem que ter uma coisa chamada essência vitus, vou te explicar, essência vitus, você precisa pra trocar por esses mods galvanizados, que são mods novos, tá, o Votoo vai aproveitar também aqui, ó, pra com esse NPC aqui, ó, tem outras coisinhas com ele aqui também, tá, show, tem outros mods aqui, mas a gente quer o que, pegar isso aqui, ó, os galvanizados, tá, e isso aí precisa do que, essência vitus, tá vendo aqui em cima, eu tenho, cada um desse curso a 20, tá, onde eu consigo isso, tá, vamos lá, vou te mostrar pra você ver onde você consegue, meu, é trabalhoso, é, vale a pena, com certeza, com certeza, gente, esquece de entrar na live, eu tô na live, eu tô na live agora, hein, vou entrar na live agora, daqui a pouco, até amanhã, seguinte, tá indo aqui, ó, faz tudo já piscando, tudo já piscando, até aparecer isso aqui, ó, esse alerta, esse alerta arbitrário, isso aparece pra quem fez todos os pontinhos, tá, e aqui você vai ganhando esses avisos, show, então vamos voltar lá pra nossa, nossa build, vamos testar aqui, ó, de todas as lives, nossa, eu fiz live, fiz, rapaz, eu fiz, 12 horas de live ontem, no sábado, 12 horas de live no domingo, é muita live, bom, feito isso, você pegou seus modsinho, você falou, dano, mas onde eu pego os arcanes, os arcanes, você pega um aço também, show, tem aqui também, ó, olha que legal, olha que combo, blazer, dano, ígrio, né, e mais o dano, isso aqui, ó, dano e ígrio, mais os status, 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 show, tem esse aqui também, dá pra brincar, se você quiser mudar alguma coisinha, fique à vontade, lembra, vídeos são sugestões, pode estar mudando isso pra outras coisas, tá, e aí vem a nossa cereja do bolo, galvanizado, ó, 80% de chance de status ao matar, mais 40% de dano para cada tipo de status afetado, e também acumula até duas vezes, e aqui, ó lá, mais 110 de tiro múltiplo ao matar, e mais 30 de tiro múltiplo durante 20 segundos se acumula, rapaz, sabe o que meu riven foi bom? agora que pensando bem aqui, meu riven tá legal, é, rapaz, acho que vai ser uma piaba nos bichos lá, beleza? ah, seguinte gente, agora vem aqui, eu, dano, você tá com o riven, tô, olha, presta atenção o que ele vai fazer, conexão, vagas de ruang, punho laca e golpeador bala, é um azal, por quê? no aço, essa arma, você vai ver que vai, derreter os bichinhos, só que o acólito vai derreter você, então, faz uma arma, tá, faz uma arma, uma milizinha, que tem isso aqui, ó, corrosivo, pra você tá matando o acólito, beleza? tô usando essa aqui, eu vou apelar, porque depois você troca, e também coloquei aqui, ó, como a ideia nossa é matar o acólito, até você podia tirar, até, mas eu vou deixar aqui, ó, pra você ter o hábito de jogar, agora, com essas armas de, com essas armas de facção, tá vendo, ó, o modo de facção, beleza? aí tem o manifestado, tem o algrini, tá, tem aqui, ó, como eu vou usar contra lá, em Anne, esse é o corrupido, tá, então tá com isso aqui, não vou entrar em detalhe, tô só copia aqui, e aqui tô comendo um mod pra flores sujas, pra poder tirar isso aqui, beleza? você pode colocar, se você quiser, você pode colocar aqui também, ó, esse aqui, ó, pensa aqui no lugar, show? fica bom, fica bom, beleza? então vamos lá, lembrando, o que eu vou fazer? tá, mas que bicho é esse que você tá usando? Inaros, Inaros Immortation, isso tá aqui, ó, não vou entrar em detalhe, gente, porque não, você só dá uma olhadinha aqui, tá com gloom, o bicho ficou insano, apertou o gloom, vai, vai repor a energia, o Hunter da Aline, tá mudando ali, ó, e fica suave, show de bola, isso aqui pra não me empurrar, tem vídeo meu, vou deixar depois o vídeo sobre essa arma aqui, e também sobre o Inaros, tá, gente, pra não ficar gigantesco, vamos lá, tá bom, tá bom, mas você tá usando com gato, tá bom, vamos lá, meu gato, meu zimita, cavatezinho aí, tutuquinha, pra aumentar a chance lá, tá, bicho tá com quanto? 12 mil de vida, eita, rapaz, isso aí tá muito bom, copia, Ctrl C, Ctrl V, e tu vai, show, vamos lá, outra principal, né gente, outra principal tem tudo, dá pra brincar demais com essas bichinhas, vamos lá agora pra porrada, vamos ver como está, isso aí realmente, lembrando, desde amanhã, agora estou na live, você será muito bem-vindo, vamos lá, Anne, tá no aço, show, jogo solo, pra nem atrapalhar nós ali, tá, então lembrando, essa, essa, essa build aqui, é pra aquela missão, você vai fazer rapidinho, entendeu, no aço, vai e faz, aquela segunda build, põe aquele negócio pra converter os, os coletáveis, que senão vai faltar munição pra você, show de bola, e agora vamos sair, fazer uma série de coisas boas pra vocês, rapaz, minha live está tendo sorteio todos os dias, eu não sei como estou fazendo tudo isso, de live, estamos chegando aí, rapaz, nós estamos numa posição muito boa na trova, depois vocês vão ver, é, tu dois aqui do Inaros, tá, tô aqui ó, minha linha aqui, vamos lá, o que você vai fazer, vamos pegar o botão, vai matando, uuuh, rapaz, mas o que aconteceu com os bichos, calidão, mas você tá, mentira, você não tá jogando, no aço não, não é no aço, não é no aço não, não é possível, os bichos estão, eles estão sendo cozinhados, vivo, é, mas como assim, aperto, eu esqueci aqui, aperto dois, do nosso, do um, os bichos ficam fraquinhos, mas calma, ceda, não tô entendendo, é verdade isso, os bichos estão sendo fritos, estão fritos, fritos, fritos na manteiga, uau, mais um, que mais um, o Alex chegando, é o pessoal que tá na live, gente, não teve jeito, tá, é o pessoal que tá na live, mais um, mais um, não se assusta, rapaz, oh, vou apertar o P aqui, não, não, se tu não deixar o like, vou até chamar o Babyteno aqui, Babyteno, né, pede like pros cabras, deixa o like no vídeo, e tudo vai ficar muito bem, deixa deslike no vídeo, e você vai acordar, só aproveitar que você tá aqui, tá, no além, vou puxar aqui também, lá em cima, não, vou tirar aqui, só vou deixar aqui, puxa rapaz, que eu puxei um negócio aqui, faz uma caramba dano, é, depois eu puxo aí, aqui o bicho gritou mais um, mas acho que ninguém vai gritar mais, deixa aqui, deixa aqui, depois eu aperto aqui, seguinte, você tá vendo aqui gente, só que assim, uma coisa de detalhe, lá embaixo, olha minha munição aqui, olha pra cá, pro cantinho, ó, tá vendo, 9 de 461, certo, o que acontece, como eu não tô usando aquele, pra converter os, as munições, vai chegar uma hora que vai acabar, isso aqui vai ser difícil, tá, então só pra você fazer isso aqui, um pouquinho, mas, só pra você ver, que os bichos tão sendo assim, pulverizados, o que aconteceu com os bichos, ó, aproveita e faz isso aqui, eu vou fazer agora, vou usar minha merizinha, só vou deixar estacado um pouquinho, 2x tá no cantinho, por quê? lembra, essa é uma excelente, só que o acólito, vai vir babando em cima de você, tá, então deixa estacadinho um pouquinho aqui, ó, né, quando faltar, esse estacado, você sabe quantos minutinhos? Hum, faltando uns 4 minutinhos, tá com 2x, ó, rapidinho, tá vendo, aí você continua aqui, ó, tá, tá, lógico, quando eu parei de matar ali, com a minha, minha, fantasma, rapaz, eu estou apaixonado por você, eita, arminha da, da preula de boa, rapaz, confesso que essa arma, tá muito boa, tá vendo, só que o acólito, não vai morrer pra ela, tá gente, infelizmente, acólito, vai chegar pra você, com essa minha, e fala assim, aham, você acha que ela vai me derreter assim, não vai não, meu, show, né, e nosso Inaros, continua aí, vivendo esse momento lindo, ó, não é, nosso Inaros, rapaz, ele vai fazer o que, o estraga com o pessoal, esse Gloom, o que é o Gloom, Gloom é a passiva do Sevagot, que você coloca lá no Helmet, eu vou deixar o meu vídeo depois, aí do Inaros, e vocês vão gostar, rapaz, deu, rapaz, me deu tantas ideias, tantas ideias, chegaram na minha cabeça, vamos brincar hoje, de fazer, uma coisa, muito interessa, olha só, olha só, tá todo mundo, rapaz, é verdade, mas Dan, os bichos, nada, não leva 120, mata, vai matar tudo que a gente vai falar na frente, vou bater um pouquinho aqui, para deixar o nosso stack, tá vendo, nem para matar, só vai stack, 12x, beleza, viver nesse momento lindo, meu, fala que essa arma, tá legal, tá show, né, essa arma aqui, ó, live suporte precisa, vai pegar um vai, só para pegar aqui, pode dizer que está aqui, e vai matar, e você vê, apanha, e ganha vida, tá, ó, só para você também, um pouquinho de raio com você, um pouquinho de raio com você, vamos ter 10x, só me deixar um pouquinho ali, 10x, deixa o 12 aqui, pronto, 12x, e vai, ó, show, né, olha isso, vai lá, não, não, chora não, criatura, vocês estão morrendo, mas é uma boa causa, é para dar item para mim, alê, bora, e aí, mais, cadê mais, ó, você também, tem para você também, meu, isso que chama derreter bicho, né, fritinho, ó, o mod de facção, depois você testa sem conta, eu gostei com o mod de facção, aí, se você quiser não usar o mod de facção, tá, olha lá, tá, cadê acólito, vem pra cá, acólito, esperando você, ó, minha, minha faquinha aqui, dando na belly, vem, eu só sei para você vir aqui, tá, vocês viram que era um funcionário legal, né, e essas alzinhas também, tá, olha lá, e só acólito vir, cadê você, acólito, ó, não mata com arma não, tá, cadê, não mata isso aqui, não mata, tira muito pouco, ó, vai com a na bellyzinha ali, pá, 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 e vai, tá, só vai, só vai, só vai, rapaz, essa arma é muito forte, por que, é na belly, rapaz, a arma que deve ter, rapaz, vamos para a extração, ó lá, preciso, né, tem a faquinha ali, essa arma aqui é ótima, matar os mob, mas, tu não vai conseguir matar o acólito não, tá, só, né, foi, e continuo aqui, fritando os bichinhos, show, 5 minutinhos, vamos para a extração, tá, a gente mostra o buildzinho pra vocês, faz os testes vocês, com mod facção e 100, tá, fala que essa arminha não ficou legal, né, meu Deus do céu, essa arma é muito boa, é uma das minhas preferidas agora, eita, gostei dessa arminha aqui, vamos lá, ui, eu tenho uma ideia, rapaz, vocês vão ver hoje na live, hum, rapaz, vai ter um bicho muito louco com essa arma aqui, essa arma vai estar com um bicho muito louco, hum, vamos lá para a extração, você viu que, né, né, fácil, demais, eita, rapaz, bom, você viu, fantasma é excelente, só que, o acólito vai se, dá piaba se tu não fizer, lembrando, aí a gente pega os mods, os arcanes, de facção, é muita live, é os arcanes, vai colocar na minha primária secundária, gente, os arcanes, ah, mas, como que eu ponho esses mods na minha arma, hum, é, tu vai ter que fazer aço, e lá no Ten Shin, quando libera o aço, você vai ter um, adaptador, dos arcanos, show, vamos aqui, nossa, nossa, vídeo mais uma vez, e para finalizar, espero que tenha gostado aqui, da nossa, fantasma, rapaz, olha só, rapaz, eu sou pouquinhos comerciais, tá, vídeo tá aí, ok, tá, vídeo tá aí, deixa eu tacar, pôr o meu negocinho aqui de volta, e a gente fala um pouquinho sobre nossas lives, e aí, se você gostou, fala assim, poxa, nossa, peraí, peraí, tanta coisa que eu tô colocando na tela, vai colocar logo tudo aqui, não tem outro jeito, vamos lá, eu vou colocar tudo aqui, e você, obrigado, gente, muito obrigado a quem anda ajudando o canal, tá, mais uma vez aqui, tá a nossa biozinha aqui, seguinte, lá no chat, quando você entrar a primeira vez, vai ter esses comandos, exclamação moeda, exclamação loja, exclamação enter, o que seria isso aqui, a cada 5 minutinhos, tu ganha uma moeda, a cada 5 minutinhos, tu ganha uma moeda, com 2 moedas, tu pode comprar o ticket do sorteio, entra agora, rapaz, junta a moeda, essas moedas, vão estar direito pra você, a passar dos sorteios que vai ter, pixels de 10, de 20, 30, 40, 50 reais, vai ter também, periféricos, a gente vai ser agora, oficialmente patrocinado, por uma empresa grande, de informática, então vamos ter teclado, mouse, aí um monte de coisa, que eu vou estar sorteando também, pra vocês, então queria agradecer de coração, mais uma vez, deixa eu só tirar aqui, esse nosso, nosso comando, mais uma vez, o pessoal que anda apoiando, muito nosso, a gente pelos pics, de coração, o verdezinho lá, é outro pics também, faz uma mensagem, na sua tela, e aqui estamos na Trovo, e espero que tenham gostado da build, e todo mundo será bem-vindo, bem-vindo, a gente não edita vídeo, rapaz, é assim mesmo, rapaz, se eu editar vídeo, eu não consigo jogar, fazer live, se eu fizer live, eu não consigo editar vídeo, então é assim mesmo, falou gente, um abração pra todo mundo, deixa o like no vídeo, e vem, só vem pra Trovo, vem, 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 que tem muita coisa, vem, 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 espero ser na Trovo, tchau, deixa o like no vídeo também, tchau.